Me dê só um minuto antes dessa parte eu saí E em 10 segundos lembro quando eu te conheci E a metade do minuto lembrando você sorri É o que quebra o coração, não se apaixona vilão E os outros 20 pence como eu vou me despedir O amor que tá virando amizade, a desconfiança virou realidade Então tô tendo que partir, tô por aí, você não passa aqui Que é pra evitar aquele olhar de saudade O mesmo deseja o carnal, uma sintonia que é real Eu venho esperto também, te quero por perto Mesmo que isso tudo tenha se acabado no final Se acabado no final Se acabado no final Me dê só um minuto antes dessa parte eu saí E em 10 segundos lembro quando eu te conheci E a metade do minuto lembrando você sorri É o que quebra o coração, não se apaixona vilão Não se apaixona vilão Não se apaixona vilão Não se apaixona vilão Porque o amor é ilusão E a morena levou o meu coração Alô 10 GLP Me dê só um minuto antes dessa parte eu saí E em 10 segundos lembro quando eu te conheci E a metade do minuto lembrando você sorri É o que quebra o coração, não se apaixona vilão E os outros 20 pensam como eu vou me despedir O amor que tá virando amizade A desconfiança virou realidade Então tô tendo que partir Tô por aí, você não passa aqui Que é pra evitar aquele olhar de saudade O mesmo desejo carnal, uma sintonia que é real Eu bem esperto também te quero por perto Mesmo que isso tudo tenha se acabado no final Se acabado no final Se acabado no final Hi David, papo reto Me dê só um minuto antes dessa parte eu saí E em 10 segundos lembro quando eu te conheci E a metade do minuto lembrando você sorri É o que quebra o coração, não se apaixona vilão Não se apaixona vilão Porque o amor é ilusão E a morena levou o meu coração